Fala aí galera, beleza? A gente tem mais uns materiais ainda de BG pra colocar aqui no YouTube. Esse é um jogo de Lord Barov, onde... aconteceu já há um tempinho atrás já, se eu não me engano foi até antes desse patch. Mas a gente apostou 12 vezes e ganhou 11. Então assim, tem um bom aprendizado nesse jogo. É claro que não tem uma regra pra ganhar todas as apostas, aposta é aposta, algumas foram com sorte, né? Mas foi um jogo muito legal. Eu já tô pra colocar esse jogo faz tempo, então eu prometi isso na Twitch. Mas é isso aí cara, o Lord Barov, ele foge daquela curva que eu falei, né? Turno 2 upa, ele turno 2 dá pra você apostar e continuar. Dependendo das suas vitórias, você pode depois rampar, quer dizer, upar sem parar, né? Aí aqui na aposta é muito simples, né cara? Porque Milhouse praticamente tem 3 lacaios no tier 2, se não 4 lacaios, né? O Omun é um pouco perigoso porque se ele pegou token, ele pode upar, ganha 2 moedas, então tipo ele venderia o token e compraria outro, né? Então a gente tá falando de um herói que tem 3 lacaios contra um herói que tem 2, né? E ambos tier 1, então... Milhouse se não fez loucura de upar no turno 2, é win fácil. É, aqui pensei em fazer uma loucura, mas enfim... É tudo adaptável, né? Aí Milhouse de novo, né cara? Aí é um pouco perigoso, né? Porque assim, o Milhouse, ele tá com 5 lacaios 4, 5 lacaios tier 1 e acabou de upar pro tier 2, entre aspas, né? Enquanto o Reno Jackson tá fazendo a curva normal e ele pode tá com 2 lacaios tier 2. E esses 2 lacaios tier 2 pode acabar matando 4 lacaios tier 1, né? Mas enfim... Ah, é perigoso de novo, né cara? Porque você olha pro ramo grisalho e você fala, hum, lacaios misto... Se ele tiver qualquer death rattle, pode acabar virando aquele mais 1, mais 2, que é muito, muito forte. A gente fica com muito medo de fazer essa aposta. Milhouse parece que tá bem na fita. Muita gente gastaria essas moedas, cara, comprando... Né, tendo uma board full, mais coisa pra ganhar. Cara, guarda, né mano? Pra que comprar tier 1, não é dupla, não é nada? Eu fiz umas arriscadas, porque eu acabei guardando demais, mas enfim... Sete moedas, mano... É, cara... Aí as coisas que você tem que prestar um pouco de atenção é assim... Você vê aquele foguinho que tá escrito que era as 2, quer dizer que ele ganhou duas vezes seguida, cara. O zero não ganhou nenhuma. Meio arriscado, né? Oh, 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 oh! Alguém tem... Essa conquista? Essa conquista de 10 moedas na mão, cara? Nossa, viu? Eu nem gastei nenhuma moeda, cara. Por que foi? Mano, vou ficar comprando... Se eu consigo tomar um dano pequeno, sobreviver... Dá pra gente subir pra um grau maior e fazer o shopping lá em cima, né, cara? Claro que tudo depende, né? Tem que ter bom senso também, né? Que turno que você tá... Eu trouxe uns recrutas novos pra você. Tier 4 já dá pra começar a fazer um shoppingzinho, né? Melhorar a board... O cara trincou uma... Tier 4... Não sei, cara. Eu acabei não revendo esse jogo antes de gravar, mas... Eu acabei de enfrentar esse Milhouse, né, cara? E não tava forte, cara. Então tá, né? God da aposta. Que loucura! Acho que aí eu pensei, fiz cagado. Contei errado. Vou ter que vender. Acontece, né? Eu tava jogando... Olha o horário do jogo. Tá aquele jeito. Tem muito conteúdo desse de BG meu, que é pós-live, na madrugada. Jogo que eu perco o turno, porque eu vou lá pegar uma Coca-Cola. Mas enfim. Eu tô fazendo, cara. Você tá mandando bem. Que vergonhoso, cara. Que isso. Mas tá bom, né? Gastei todas as moedas e nem melhorei a Borgia, assim, cara. Então fica naquela. Onde compensa? Meu, aqui vai ser a senhora maluquice, cara. Essa é a parte mais vergonhosa do vídeo. Essa eu lembro. Sabe como traumatiza umas coisas na sua vida? Essa é uma delas, cara. Porque eu falei, pô, presa a luz, mas eu só tenho um demônio, então eu tenho que pegar umas peças pra melhorar e tal, meu. Olha isso. Faz só dupla. Não faz só dupla. Mas aí... E o tempo passando. Ah, vamos fazer a dupla, então. Porra, sem rosto. Compro sem rosto. Mas a porta tá estranha. Que loucura, cara. Não, não é esse turno, não. Um turno vergonhoso vem da... Vem. A próxima, cara. Meu Deus, cara. Eu acho que eu vou cortar meu webcam nesse horário aqui. Vai começar a loucura, cara. Parece que você acertou na trinca. Ok. Mal posso esperar. É o que vai dar. Na trinca. Tir seis péssimo, mas, meu... Tem o presa a luz, o goldrin, tem o barão. Vou dar um, tipo, goldrin, porque eu tô meio com medo. E o tempo? E o tempo? E o tempo? Oh, meu Deus. Comprei todas essas feras, cara. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tem uma trinca de barão, cara. Vai, já pagou. Não, Renan. Não, não, não pagou. Quatro, três, dois, um. Eu quero me jogar uma bondosa. Puxou seis. Nossa, cara. Que horrível. Reveno é mais triste ainda, cara. Olha, minha mão até tá te suando, mano. Mas pra tá aqui no YouTube, cara... Não é que eu empatei o turno, cara? Tá bom que, assim, o vídeo vale muito pelas apostas, né? Mas... Olha isso, cara. Como estão as coisas? Você viu que o mouse nem tava na tela, né? Eu tinha levantado... Eu lembro que eu levantei da cadeira e fui embora, assim. Aí, quando eu voltei do banheiro, eu olhei e falei, mano, empatei. Aí, eu fui meio que na loucura, cara. Falei, vou pegar as feras, vou fazer goldrim. Ih, vou aproveitar, né? Barão trincado e vambora. O bom... É que as moedas vão ajudar, né? Aí, eu com medo agora. Melhor colocar as peças primeiro. Vou colocar as peças primeiro. Então, uma das mentalidades aqui é o seguinte, cara. A gente tem esse fiandeiro que tá grande. Sabendo que o goldrim vai dar... Mais cinco, mais cinco. Com o barão trincado. Oh, desculpa. O goldrim dá mais cinco, mais cinco. Com o barão, ele dá mais dez. Mais dez. E com o barão trincado é mais quinze, mais quinze. Ainda assim, compensa ter esse fiandeiro na board, né? Do que, por exemplo... Um gato. Gato vai ficar mais dezesseis, mais dezesseis, né? Então... É onde compensa. E se eu passei daquela loucura, agora tá mais tranquilo, né? Não deixe a peteca cair, colega. O jogo vale pelo aprendizado de como apostar, e também vale por essa loucura, essa diversão aí, cara. Aí a partir daí é sucesso, né? Hum... 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 Seus lacaios realmente carregaram o piano. O goldrim, ele tá... Ele tá... Ele tá taunteado. É perigoso, né, cara? Não dá pra negar essa arara, né? Ela pode entrar no futuro, né, cara? Na verdade, até agora, porque... Melhor que o gatinho, né? Mas dependendo da situação, ela dava pra deixar do jeito que tava. Aqui não tem muito a questão de ordem, né, cara? Porque você sabe que essa arara... Não vai funcionar com o goldrim, goldrim tá tauteado, daquele jeito. Tem muito death rattle. Então ela fica com uma peça, assim... Se funcionar, funcionou, né? Então não tem essa questão de ordem. Vai da preferência da pessoa. Snipei a mama. Joinha clássico. Ô dó. Ah, esse jogo é muito divertido, cara. Eu tô pra colocar ali faz tempo, mano. Fazer essas edições aqui. Ai, ai. Eu nem tô falando da aposta, né? Que é o principal. Mas enfim. Quando a gente tiver umas férias lisas, né? Assim, as férias que não tem death rattle. Não tem último suspiro. Aí a gente põe a arara na frente, né? Mas por enquanto... Por enquanto é um pouco mais complicado, né? Arriscar essa amálgama aí não é uma ideia, né? Vai que... Vai que dá um poison. Vai que dá um escudo divino. Vai que dá um taunt. Aí eu já resolvi fazer maluquice já, cara. Aproveitar, sei lá. Sem pegar o Murlock. Dar uma adaptação extra. E como aquele Murlock... Gera token, né? Só uma moeda fora. É, o Reno Jackson tava igual eu daquele jeitozinho. Daqui como a gente... Como a gente empatou com ele. E ele tava muito fraco. Mas ele tava buildando muito bem, cara. Acho que já estaria pronto. Você manja das coisas. Você manja das coisas. Complicado, hein? Complicado, hein? Poderia até gerar... Um Provocar em cima do... Da Amalgadonte, né? Talvez, mas... A gente agora tá com peças boas pra fazer... As feras lisas, né? As feras sem... Último suspiro. Então dá pra arriscar. Tudo bem se a Arara não funcionar, né? Mas enfim, dá pra arriscar. Aqui é 50%, né? Tá acertando a sinuosa. Mas ainda assim... Tira valor desse jeito. O que que vai acontecer? Lógico que não vai funcionar. Mas mesmo assim, cara... Tá muito, muito forte. Que dó. Um trouxe... Seis... Se não é isso. É uma moedinha ainda, cara. Olha que maravilha. E mais... Três de aposta. Aí aquele nosso sem rosto ali embaixo tem nome marcado, né, cara? A gente vai querer jogar ele com certeza... Se não é uma berra chamativa, né, cara? Mas a gente quer jogar num... Goldrin. Calmaria no carro! Goldrin trincado. Varão trincado. O ruim é que tá talteado esse Goldrin, né, cara? Aí eu pensei... Como já tá tudo certinho a board, né, cara? Vamos tauntear, então... Outra coisa? E dar uma desviada na atenção, né? Dar uma desviada na... Eu acho que o cara for atacar. Que dor, cara. Matasse. A partir daqui é sucesso. Olha isso, cara. Mais dez, mais dez vezes três, cara. Aí não tem... Não tem dragão segura, campeão. E o Rinald Jackson que eu fui apostando porque eu vi que ele fechou os dragões. Obrigado, Rinald Jackson. Você me garantiu boas vitórias de aposta. É a final, tranquila. Melhor recrutar enquanto pode. Mama. Mama sempre mexe com os olhos, né? Outra mama. Hum. Aí eu falei... Bom... Hidra... É melhor que o Scornante, né? E aproveita... Gasta essas moedas, dá um buffzinho extra. Mais dois, mais dois. Mais quatro, mais quatro, né? Porque vai pro... Mais seis, mais seis, né? É isso. É bom. Dá pra até meter um Argus ali. Mas... Se eu tivesse três moedas, daria. Mas assim não dá. Vamos apostar em mim mesmo? Pra acabar? E é isso aí, gente. Obrigado pela... Obrigado por mais um vídeo aí. Vocês aqui marcando presença. Vai ter mais conteúdo de BG, tá? Hoje a gente vai jogar um Diablinho na live. Hoje, quarta-feira. A gente conseguiu acesso ao Alpha Técnico. A gente vai jogar amanhã e depois de amanhã, provavelmente. E é isso aí, gente. Brigadão. A gente se vê na live daqui a pouco. E esse... Ah, esse aqui é um jogo maravilhoso, cara. Nossa, se o cara tacasse primeiro, eu tava... Eu tava muito perdido, cara. Mas deu bom, deu bom. E é isso aí. Quem quiser rever com mais calma as apostas, né? Pra aprender um pouco. Mas é isso, cara. É aquela dica do... Conhecer os turnos, né? Mas valeu, gente. Brigadão. Até o próximo vídeo. Fui! Acabou! Fui! 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 O que é isso?